Como estão? Gases com mau cheiro, ou gases fétidos, ou gases com cheiro de ovo podre, ou uma flatulência fétida. Use o termo que você quiser. Mas é algo que incomoda muito algumas pessoas. E eu gostaria de trazer umas dicas práticas para você livrar-se disso e entender o porquê ocorre. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou coloproctologista, eu sou especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E antes de começar o vídeo, eu quero te fazer um convite. Se inscrever no canal. Tem muitas pessoas que gostam dos nossos vídeos, compartilham, seguem as orientações, mas não são inscritos. Clicam de desinscrever-se. É um prazer ter você conosco no nosso canal chamado Planeta Intestino. E o outro é um pedido. Se você puder fazer agora, para não esquecer, clica de descurtir. Dê um like. Isso aqui é importante para o nosso canal. O canal é meu, o canal é seu. Nós trazemos aqui apenas informações com comprovação baseada na ciência. Pessoal, tenho recebido pedidos de muitas pessoas, homens, mulheres, jovens, perguntando por que que os meus flatos ou meus gases são com cheiro tão ruim. O gás com cheiro de ovo podre. Por que acontece isso, doutor Fernando? O que eu posso fazer para diminuir um pouco? Pessoal, isso aí é tão comum. É um assunto ainda tido como íntimo. Muitas pessoas não querem nem falar sobre esse assunto. Mas nós temos que aprender com um especialista. Vou tentar fazer um vídeo rápido e bem objetivo. Primeiro de tudo, formação de gases, formação de flatos ou a flatulência é algo totalmente normal. Faz parte do processo de fermentação. Quem é que produz os gases? São as bactérias da nossa microbiota intestinal. Do nosso intestino, principalmente o intestino delgado. São elas que produzem os gases. E esse processo de fermentação, que muitas pessoas me dizem, doutor, eu queria não ter fermentação. Pessoal, a fermentação faz parte tanto do processo digestivo, como para poder absorver as coisas boas dos alimentos, os nutrientes, vitaminas e saídas minerais. Tudo isso aí faz parte do processo de fermentação. Então, formação de gases, isto aí é algo normal. Nós temos vídeos aqui no canal que eu falo sobre alimentos que causam gases, alimentos que causam estufamento abdominal. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre gases fétidos, com mau cheiro, com mau odor. Na verdade, nós sabemos que o odor das fezes, principalmente vem pela concentração de enxofre. Só que quando a concentração de enxofre está maior, aí os gases ficam com um cheiro ruim. E se tem o sulfeto de hidrogênio, piora, maximiza o efeito do cheiro das fezes. Aí sim que dá o famoso cheiro de ovo podre. Doutor, parece que eu estou podre por dentro. Os meus gases têm um cheiro que eu mesmo não aguento. Eu escuto muito isso no consultório. Pessoal, vamos para alguns tópicos. Inicialmente, quais alimentos que podem causar cheiro ruim nas fezes? Eu não estou dizendo, para não colocar palavras na minha boca, que esses alimentos que eu vou falar que não são saudáveis, não devem ser comidos. Eu estou falando em relação a essas pessoas que têm problema com o cheiro das fezes. Quais são? Vamos lá? Feijão, brócolis, couve, repolho, batata doce, ovo, leite, excesso de carne, de proteínas, comidas gordurosas, muitos lanches, muitas frituras e excesso de doces. Tudo isso pode fazer com que o processo de fermentação elimine mais enxofre e também o sulfeto de hidrogênio. Olha que interessante o que eu vou contar para vocês agora. Em 2016, em Melbourne, uma universidade de Melbourne, fez um estudo sobre pessoas que tinham um cheiro muito ruim nas fezes. Estudaram o microbioma intestinal, estudaram sobre a produção de sulfeto de hidrogênio, que causa esse cheiro péssimo. E eles chegaram a uma conclusão. A principal causa desse cheiro exorbitante, esse cheiro péssimo do sulfeto de hidrogênio, é causado por um aminoácido chamado cisteína. Aonde que tem muito cisteína? Eu não estou dizendo que esses alimentos fazem mal bem, pelo contrário, fazem muito bem. Mas aonde que tem cisteína? Proteínas, carnes, laticínios, ovos. E aí começaram a observar que fisioculturistas, pessoas que faziam muita musculação, ou pessoas com muita atividade física, e utilizavam muitas proteínas em pó, tipo whey, em grande quantidade, tinham mais sulfeto de hidrogênio. E isso aí causava esses gases tão fétidos, com cheiro tão ruim. Então, já dei início, você que tem problemas com gases muito fétidos, não é que tem que abolir esses alimentos, mas tem que diminuir. Por exemplo, você usa muito whey protein, diminua a quantidade. Você consome muito carne, diminua a quantidade. Você consome muito feijão, muito repolho, muito brócolis, muita batata doce, diminua a quantidade. Então aí já é uma dica de início. Não estou dizendo, mais uma vez, que esses alimentos não são saudáveis, mas são alimentos que são muito fermentáveis. E isso aí pode produzir um aumento da concentração de enxofre, e também do sulfeto de hidrogênio, que tem relação bastante com proteínas. Nós sabemos que as proteínas são muito saudáveis para o nosso organismo. Claro que existem outras causas para gases fétidos. Por exemplo, intolerância à lactose. Pessoa que não sabe que tem intolerância, e consome ainda leite derivados com lactose, pode ter um cheiro fétido. Pessoas com intolerância à glúten podem ter um odor fétido. Então tem que fazer o teste tanto da lactose como do glúten, se você tem um odor muito fétido nos gases. Outra coisa, parasitose. Nós temos vídeos aqui no canal que eu falo sobre verminose, sobre giárdia, que temos que nos verminar uma vez a duas vezes no ano. Parasitose pode causar. Olha só pessoal, câncer de intestino pode causar gases fétidos? Pode. Só cuidado. Então você pode sair dizendo, ai doutor, eu estou com medo, eu tenho gases fétidos, eu acho que eu estou com câncer de intestino? Não, claro que não. Eu estou só aqui citando que é uma das causas mais remotas, não é um sintoma tão comum, mas também eu estou citando para vocês. Só que tudo isso aí gira em torno de um problema, da famosa disbiose, que é a alteração da microbiota intestinal, que faz com que as bactérias patogênicas ruins e inimigas subam e as bactérias benéficas desçam. Tudo gira em torno disso nestas patologias. Então assim, umas dicas práticas para você evitar gases fétidos, evitar constrangimentos, você que tem esse problema. 1. Diminua a quantidade do consumo dos alimentos que eu citei. 2. Mastiga mais lento. 3. Coloque de molho grãos, tipo feijão de molho, que isso aqui ajuda a diminuir a quantidade de gases e diminuir a concentração de enxofre eliminado pelas fezes. Outra coisa que os estudos têm mostrado, atividade física, ajuda a eliminar mais gases e ajuda também a diminuir o odor nas fezes. Diminua um pouco o consumo de doces, diminua um pouco o consumo de proteínas. Você que tem problema de gases muito fétidos. Ok? Pessoal, não esqueçam que gases todos nós eliminamos. Nós temos uma quantidade de gases, uma média que a gente elimina de gases, porque isso é normal. Eu sempre digo com meus pacientes, é preferível você eliminar mais gases do que você ficar trancando os gases. Ok? Pessoal, não esqueçam que eu tenho uma página no Instagram que está beneficiando muitas pessoas. É um conteúdo diferente do que eu trago aqui no YouTube. É muito interessante. É dr.fernando, underline, que é aquele tracinho baixo junto à linha, lemos. dr.fernando, underline, lemos. Tem um selinho oficial do lado, porque tem páginas fakes, falsas, para você não estar seguindo alguém que não seja o Dr. Fernando Lemos. Abraço a todos, fiquem com Deus, e quem não clicou ainda em curtir, faça agora e compartilhe esse vídeo. Abraço a todos! Abraço a todos!